Bom, boa tarde pessoal, bem-vindo ao canal oficial da Guild. Bom, sempre com DPS e Stamina, chega aqui um Discord e pede dicas. Do nível 1 ao 160, eu recomendo utilizar a Mundstone T-Serpent. Por quê? Porque a Mundstone T-Serpent aumenta o regen e para o par, ela é simplesmente boa. Aí quando a pessoa adquirir o CP 160, ela já tem que mudar para a Mundstone T-Shadow. Aí eu deixo para o nosso querido Rodrigo para explicar para o pessoal para que usar a Mundstone T-Shadow. A Mundstone T-Shadow é porque simplesmente é a que está no meta, né? É a que todos estão usando, não tem nem muito assim porquê, porque eu não devo usar essa e aquela T-Shadow. É a melhor que está tendo aí, né? Ela buffa o seu dano crítico e crítico está muito forte nesse meta. E é isso aí. É, é a mesma coisa. Com o tempo, o meta pode mudar e a Mundstone T-Shadow pode mudar, certo, Rodrigo? Exatamente. Bom, a segunda coisa que o Rodrigo vai explicar para vocês, é quando vocês pegam o CP 160, vocês têm que passar um pouco de tempo no PVP para adquirir a skill Caltropos e o Vigor. Explica para o pessoal o porquê, Rodrigo. Como que faz isso aí? Olha, quem joga de Stamina não tem nenhuma fonte de cura. Então, tanto o pessoal que vai fazer o PVP quanto o PVP de Stamina, ele tem que pegar o Vigor, que é a skill da Aliança e o O, para poder ter essa fonte. Porque, diferente do Mágico, o Stamina não tem aquele luxo de ter um escudo, de ter uma corinha letal da classe. O Stamina geralmente depende do Vigor. E o Caltropos é porque o Caltropos é um dos maiores danos do Stamina. É uma das skills que ele vai usar para dar dano no PVE, que é um dos maiores danos DOT e PVE que o Stamina tem atualmente. Bom, pode que o Vigor, Caltropos, vocês tenham que estar um pouco no PVP, estar selecionando uma dessas campanhas aqui. Recomendo atirar em 30 dias, onde tem mais gente. Ou vocês podem fazer Battlegrounds também. O dia todo, umas 4 horas, por aí, que vocês conseguem. Até recomendo mais o Battlegrounds para quem está iniciando, porque é muito mais simples, vai cair pessoas no mesmo dia. Bom, vamos na parte do Monster 7. Bom, o Monster 7 para o Player Iniciantes de Stamina, o mais fácil de pegar é o Krag, só que dependendo da build e da overpenetration. Ou o Selenwebs, que é o que eu mesmo uso e recomendo. Tem alguns de peças de Stamina que curtem usar um Douted, que um Douted é usar uma peça Light e uma peça Heavy na cabeça, porque essa Heavy aumenta mais a defesa. Sobre o Monster 7, eu estou cortando, eu acho que o Stormy Feast também seria até uma opção melhor do que o Selenwebs. É, o Stormy Feast é que vocês terão que arrumar no grupo bom, porque lá não é tão fácil. É complicado para pegar. O Krag é muito fácil, é só fazer fugar o Grota 1, qualquer pessoa consegue. O Douted é uma passiva importante, mas tem alguns DPS e Stamina que hoje em dia não se curtem. Ou não usam o Douted. Explica para o pessoal aqui, Rodrigo. Olha, não é usar o Douted em si. O Douted você tem que o passivo, nem que você não queira, porque é basicamente uma obrigação. Mas atualmente DPS e Stamina não tem, porque você usar Heavy e Light. Coloca médio mesmo, por Stamina. Tipo, além de você ter mais, vai dar um pouquinho a mais de dano, você vai ter um pouco mais de restauração de Stamina. Que é um DPS e Stamina precisa. Tem tudo isso. Isso, André. Aí tem um pessoal que gosta de usar a cabeça Heavy, porque dá mais resistência e fica um tempinho um pouquinho mais vivo. Então, posso passar com o tema. É bem o canal, isso aí mesmo. Mas a maioria dos Staminas atualmente não estão usando Heavy nem Light, só por médio. Aí vai da pessoa. Bom, o primeiro set inicial, quando vocês adquirem o CP 160, o primeiro set que vocês vão correr atrás, é conhecido como Hunt's Rage, o Stamina, é tipo um Juliano. Bom, como fazer para adquirir o Hunt's Rage? Hunt's Rage você tem que ter 6 trades, é um pouco mais complicado. A Guido aqui tem diversos crafts, é só você enviar o material refinado para a gente, a gente faz tranquilo, sem cobrar nenhum. Nenhum centavo, entendeu? Bom, vou mostrar aqui para vocês o set básico. Hunt's Rage, vocês vão precisar de 640 rubé do Ladder, 20 Edegante Light, que é para deixar ele épico. Esse é o set básico das 5 partes do corpo, entendeu? Agora tem outro set também importante, que é um set básico também, que dá para todo mundo conseguir pegar em quest. Se pegue Bangorai, que é o famoso Spriggan, não? Quando você as joias roxas se pegam na Dome, eu recomendo caso vocês forem farmar o Spriggan e opinar por ele. Tirem aqui no CP verde, CPT Shadow, na passiva como podem ver, Tesouro Runter. Se você colocar, vocês colocarem as 35 pontos de lá, vocês vão ter a chance de pegar hoje a mais fácil, né? Bom, as armas... Se caso você seja um cara especificamente para essa classe que joga de DK Stamina, seria mais viável você pegar o Deadly Strike. Por quê? Porque o Deadly Strike não é tão difícil de pegar. As adagas podem ser até um pouquinho caro, mas ele é um set que você pode usar ele até no Endgame do jogo. Tipo, ele é muito bom esse set para quem está na DK. E onde você pega ele? É, o Deadly Strike ele é pego no PVP, ou seja, se você farma Battlegrounds, você pode pegar seu AP e lá em Serodil, naquela cidadezinha, como é que é o nome mesmo? Esqueci agora o nome da cidade. E você troca as caixinhas do Deadly Strike por AP, mas geralmente as joias deles são bem baratinhas, são coisas tipo de 1k de gold, por aí. E sai mais um pouco caro as adagas, só que vale muito a pena, muito melhor do que o Splinter, para a DK Stamina. Bom, continuando aqui os Prigas, as armas dos Prigas vocês vão pegar nos World Boss. Estou pingando de vermelho aqui, não tem compagador, porque eu estou fora de grupo. Bom, World Boss, na própria Dungeon também tem chance de pegar arma. Precisando o addon Map Pins, vocês poderão ver os baú do mapa, então a chance aumenta mais um pouco. Bom, é isso que eu tenho que ensinar para vocês, começando com o Stamina. Logo logo vou postar o vídeo também, como começar com o Magick. Bom jogo para todos e uma ótima semana.